E aí, galerinha, como vai? Vou pegar uma partidinha de left aqui Partidinha de left, né? É, é o primeiro left for dead, eu tô falando Ah... Não é o 2, não Eu sei que o moleque falou só left Então é o primeiro Também só joguei o primeiro jogo Só que eu só jogava a left só na casa do meu pai Porque eu não tinha o moleque do jogo desse Sim E aí E aí E aí E aí E aí Hum... ... Ok, eu estouativando, é o quê? É que eu não estou pra ver o que é. Boa Ju, eu joguei na dificuldade mais alta aqui do mod, sabe o que aconteceu? Tipo eu levei um tiro de lança-missile de um marine que atirava assim Caramba, eu vi um f***o premete, eu vi um f***o premete Eu vi um f***o premete, eu vi um f***o premete Ah não, ela não é pequena, eu vi um f***o Um número que vai guardar com você É, isso que é chato, se eu explodir ele de perto, ele é bavom isso que tá no s***o O mais chato do mesmo é o Hunter, velho, você nem viu o Fischer, a gente tá no s***o muito bem Você usa o Goalept, né? Tá, muito tempo, né? O cara do meu f***o O Night 4 Dead, o primeiro é o 2008 O segundo é o 2008 O segundo é o 2008 Esse jogo é bem otimitado E aí, os teus amigos do C Os teus amigos do C Os teus amigos do C Era o que eu falo Os teus amigos do C É, eles ficaram falando Gilberto usar hack É, é, sempre É, eles ficaram falando Aí, eu falo o 2008 Aí, eu falo o 2008 Ele, eu falo o 2008 Eu acho que, eu acho que eles estão te zoando Eu acho que, tipo, os cara Os cara, eles sabem Os cara sabem que tu não usa hack Os cara, a galera, a gente está na dança Os cara, a gente está na... Está na graça Tem que,KSum ração Eu acho que é uma camada Se você levar bastante Você não pode vir mais de uma camada Não joga outra válvica Não joga outra válvica Não joga outra válvica Mas você vai ter que criar uma válvica É É pra sempre Caramba Mas é bom isso Porque ai o cara não usa hack mesmo É meio ruim É que você ia sacar coisa de hack E a válvica Ainda bem que seus amigos lá Tipo Tem não sei essas coisas É Acho que seus amigos sabem que você não está usando hack mesmo Por isso que eles Ficam falando aquilo só pra dar graça É eu sei É brincadeirinha o cara Tô Jogando aqui Matando vários marines Eu tô usando outro gravador de vídeo Que eu O OBS Studio Tá dando problema Eu destanei Problema Tá dando lag no vídeo Tô 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 I Tô Tết T erf Tô Eu vou poder baixar C É, aí você abaixa o antivírus primeiro É, senão vai que eu pego uma... Uma ca... Não vou falar dessa lava aqui Leva o ponto de símbolo amarelo Abaixa o panda O panda? É, o panda de cedo Caramba Que isso, velho? Tô fazendo um de guerra aqui Júlio, você tem que viver Jogar left eu sei mesmo Left é daora O mundo aqui tipo É... É muito... Muita pessoa que só prefere jogar left Que só tudo se morre Porque o... Left é familiar, você é É É que a mesma engine Go to life É... O único jogo que Tem um gráfico diferente É 32 Tá, mas tem o... Outro jogo diferente da Valve Que é o Dota, velho Dota É isso Tá correndo, velho Eu não sabia que o Dota era, não É, não Dota Ih, caralho O Tanque O Tanque é o... Que chato É que você não jogou na dificuldade Estrema aí, velho Um soco do Zumbi Você já disse mais O Tanque é o que? E aí, Gilbert Eu já joguei na última dificuldade Do Zumbi Dois sapos do Zumbi Você já cai Zumbi normal, hein Não, não Não E adivinha, Gilbert No extrema aí Você só dá um tiro No seu amigo E já leva um dano gigante É, o Tanque praticamente Ah, então O jogo aí pegou, né Eu tô achando que você aqui No extrema Acho que só um Um soco dele Você já morre Então Como eu tava dizendo O Tanque é praticamente O Cypher tempo Do jogo aqui Ha, ha Se tivesse que lançar Mísseis Olha, eu lembro Que a arma que eu conseguia Matar o Tanque Era com a Sniper Do Left 4 Left Porque era a arma Que mais tá dando Lá no Left Só que não tem um Então a arma que eu usava Matar o Tanque Era aquela Aquela Mi Esse B we Se tiver Fãs Do 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 Ah, eu não uso isso ai não Eu gosto de um personagem menor Se tivesse no mod Não, eu gosto de usar aqui Isso ai tipo, boa Como falou, muda o personagem É bom suado aqui Vou colocar um Mario É, o cara colocou um Mario e vou ir Por que eu to paralisado velho que eu tiro O personagem que eu gostava de jogar no left primeiro ai Foi o Bill É, o Bill O velho de lá É ele mesmo que eu to jogando Nossa É o personagem que eu mais gostava de jogar no left É o personagem favorito É ele É parece que ele morre no 2 É no final É o personagem favorito É o personagem favorito É que, como meu irmão tinha falado É porque eu anotou É que o ator dele Lá Aquelas imagens lá Com a personagem lá na frente Então Meu irmão tinha falado porque o O ator de quase brincada lá Ele morre velho Ao meu né Ele já morreu mesmo É o cara O cara é mecanismático Eu sei lá que ele morreu Morreu no ataque do coração Acho que ele morreu Acho que ele fuma Câncer Acho que ele morreu de fuma É Também o cara já tava meio Estoso Já morreu Gostei com um amigo Um amigo meu lá na escola que eu estudo Tipo a mãe dele foi internada E tipo o médico Tinha falado que a mãe Ela não apontou Ela não apontou Eu vou matar os zumbis apenas Com o time médio Eu não vi nenhuma arma Eu vou matar os zumbis Seu pai é o cara mesmo É porque ele tem um ali Não bate na gente Meu pai não bate na gente Meu pai não bate na gente Meu pai não bate Agora era um caso Que a minha mãe ficava saindo E meu pai ficava lá Meu pai não gostava Que a minha mãe saia de casa Ah tá Era um cara ciumento Ah É mas agora Ele tem outro camombo Ele tem outro Ele tem outro Ele tem um problema Que o meu pai ficou dormindo Alô? Oi E aí? Oi meu pai Nossa Você tinha que ver hoje Como está uma zona de ferrado Que apareceu no tanque É que no extremo O zumbi especial aparece mais rápido E o tanque aparece também mais rápido Ele apareceu lá no finalzinho do mapa Sabe? Ele aparece lá no começo do mapa O seu pedaço E o que você está esperando lá no finalzinho? Que o seu pedaço O melhor Vamos lá para ver aquele anchor Vamos lá dentro Da um tchau ai mano Tchau ai Caramba Mas você terminou um vídeo bem rápido Ah é É um vídeo curto mesmo É um papo